Gente, tô aqui no hospital aqui, ó, qual é o nome do senhor? Eu não tô fazendo braço não, isso aqui é só pra mostrar a carte desse médico aqui, ó Eu tô ruim, eu tô... Hã? Doutor Renzo Doutor Renzo, ó lá pra você ver, ó Eu tô ruim aqui com resfriado, com a gripe forte, certo? E é o seguinte, com dor de garganta, o cara não quer me dar a injeção Encaminhou eu pro posto de saúde, certo? Ele não quer me dar a injeção E é o seguinte, ele acabou de falar pra mim que a injeção, a injeção quem paga é ele É ele que paga, aqui chegou aqui, ó, vou conversar com o senhor também Chegou aqui, ó, aqui, ó E ele acabou de falar que não vai me dar a injeção, um de pirona na veia E por que quem paga a injeção é ele, certo? Confirma aqui Porque quem paga aí o dinheiro, ó, o dinheiro desde aqui, imposto, o cara somos nós Certo? Pode falar Com licença Pode falar pra você Primeiramente, aqui, tem um procedimento no hospital que não pode filmar Não, eu sei, mas só que ele não pode fazer esse tipo de coisa aqui Ó, tá todo mundo aqui, ó Tá todo mundo aqui, ó Ele não pode fazer Entendeu? Doutor, hein Aqui, ó Ó, eu tô ruim, eu tô ruim Olha aqui Eu tô ruim, certo? Outra vez, eu entrei em três meses e dá essa gripe forte em mim Outra vez, passei aqui com a Mestre Com a Mestre, foi lá, belezinho Faltou, toma uma injeção na avião de pirona Tomei de pirona, fui embora Certo? Agora eu venho aqui e tá falando que ele não pode me dar injeção me encaminhando pro posto de saúde, cara Entendeu? Eu sei que eu dou ruim isso Mandando eu tomar Mandando eu tomar Eu já tomei dois vidros de xarope, já Entendeu? Mandando eu tomar xarope Ó, já vamos conversar Primeiramente Vamos Você vai apagar esse... Não, não, não Ó, se me der injeção, eu apago Certo? Se me der injeção, eu apago Se me der... Porque isso aí é injustiça Isso aí é injustiça Deixa ele falar pra gente entender Entendeu? Vamos apagar Aí a gente vai ligar pra Cláudia Que é a da ouvidoria Aí ela é a chefe de todo mundo aqui Certo Aí ela vai conversar com o senhor Certo Aí o hospital, tem o jurídico do hospital Aí eles vão marcar seu nome Se você liberar isso aí Todo mundo aqui Certo Todo mundo vai entrar com o jurídico Aham A ação do ponto senhor Pode entrar Ó, primeiro Primeiro, eles querem me processar Porque eu tô filmando Você sabe, eu posso filmar Eles vão ligar pra ouvidoria Tá, só que é o seguinte Eles querem me processar Eu não tenho dinheiro pra nada Pode processar, montagem E outra coisa Eu quero é o meu direito Eu quero é o meu direito Eu só saio daqui E quero ficar vacindo Tem um telefone Não, não, não Não, não Isso aqui Ó, isso aqui não vai servir pra nada pra mim Isso aqui não vai servir pra nada pra mim Tá bom Você não falou que quem paga a vacina é você? Você acabou de falar pra mim lá dentro Ele não vai me dar injeção Porque quem paga é isso Eu quero saber se você mesmo paga Não, não quero saber Eu saio daqui Eu saio daqui E quero ficar vacindo Pelo contrário Pode chamar a polícia Entendeu? Pelo contrário Pode chamar a polícia Que é sacanagem Isso daí Pode fazer isso não Miguel, como é que é o nome do senhor? Everton O senhor Everton Veja bem O doutor sempre pra escrever isso aqui pra você Ó, agora, ó